Então, Padre Pedro, muito trabalho? É, hoje apareceram essas ervas daninhas aqui, eu tô terminando de exterminá-las, porque senão se alastram e acabam com a horta. É, a gente também tá precisando proteger lá a plantação de flores, né, com uma boa cerca, mas o material tá pela hora da morte. Tia Alzira, e é grande lá. Então, podemos providenciar isso. Dóris, anota pra mim, por favor. Melhor, por que você, Alzira, não fala com a Dóris, mostra pra ela tudo que for preciso, reparos, consertos? Senhorita Estela, realmente não é necessário. Alzira, onde é que fica essa plantação de flores? Sabe que eu adoro flores. Por aqui, ó. Tá uma beleza. Ah, eu também, eu adoro flores. Adoro mesmo. Tchau, como você está? A pergunta é inútil. Mas a mim o amor, me rende prevedível. Eu falo pouco, o sou é estranho. Eu guido o piano. Pelo que eu pude perceber, a família tá toda reunida, né? O que a senhora tá falando? De vocês. Você, Salete, Lucas e Theo. Uma bela família. Para com isso, mãe. O que a senhora quer? Quer arrumar confusão? E você não acha que já tá na hora de falar pras crianças que são irmãs? Cala a boca! Cala essa boca! Se não, eu coloco a senhora pra fora da minha casa agora! A senhorita já fez muito. Não é porque quer ser voluntária, participar das obras sociais, que tem que ficar consertando tudo o que vê. Inventando coisas pra gastar dinheiro. Mas eu não tô gastando meu dinheiro, padre. Eu estou ajudando as pessoas que necessitam. A senhorita me entendeu muito bem. E o senhor devia me entender também. Eu ajudo, padre, porque eu posso. O que me faz bem? Que mal é nisso? Tá bom. Eu não vou dizer mais nada a respeito disso. Sabe muito bem o que está fazendo, como eu disse. Agora, se me dá licença, eu tenho que tomar banho pra rezar a missa logo mais. O senhor tá sempre fugindo de mim, né? É como se eu fosse um demônio. Os demônios também tentam os padres, a senhora de Estela. Eu vim aqui só pra ver o senhor. pra me ver ou pra combinar com a tia Uzira onde vai gastar o seu dinheiro? As duas coisas? Senhorita Estela. Senhorita Estela. Sabe o que eu adoro quando o senhor me chama assim, senhorita? Não deixo mais ninguém me chamar desse jeito. A não ser a Uzira, claro, mas ela não conta, ela é mulher. Quer dizer, ela é sua tia, ela me trata da mesma forma que o senhor. Eu pensei que fosse encontrar as crianças aqui junto com o senhor hoje. Não, hoje não. Hoje é domingo, estão todos nas suas casas com as famílias. Alguns vão estar na missa mais tarde. Então, amanhã eu volto aqui, eu quero acompanhar de perto o seu trabalho com os idosos, com as crianças. Amanhã não vou estar aqui. Vai viajar, padre? É, tenho um compromisso em São Paulo. Poucos dias. O padre Olavo vai tomar conta nesses dias da minha paróquia. O trabalho voluntário continua. Não para, pode procurá-lo se você quiser. Não, eu... Eu espero o senhor voltar. Eu prefiro o senhor. Bom, agora... tenho o mesmo o que ir tomar banho. Eu posso dar uma carona para o senhor, padre, até a igreja? É, não. Não... Não há necessidade. Você esqueceu que agora tem um ótimo carro? É verdade. Até logo, senhorita. O senhor... me permite, padre? Estou tudo suado com as mãos sujas de terra. Não tem problema. Até logo, senhorita. o senhor... o senhor... O senhor...